E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu tô aqui com a Jubis Oiê, pessoal! E aí, pessoal, hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo do PKXD Porque eu descobri que a Ju tem uma casa barraca igual a minha, não é, Ju? É verdade! Só que tem um probleminha, quer dizer, o problema é pra você Porque a minha casa barraca é muito melhor que a sua Até parece! A minha é muito mais bonita e muito mais cara de acampamento que a sua Isso é o que a gente vai ver, porque no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha Entre a barraca dos meninos contra a barraca das meninas Então, ó, se você que tá assistindo esse vídeo é um menino Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E se você também é uma menina, também faz tudo isso Porque a gente quer gente das duas equipes aqui, né, Ju? Com certeza! A união faz a força! É isso aí, galera! Então, ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão Deixa o like e se inscreve no canal E agora, Ju, vamos começar a decorar a nossa barraca? Ah, agora sim! Partiu começar e esquece a história que eu falei de união Agora aqui é meninas e meninas e meninas! Ah, é? Então, sinta-se desafiada! Tá na hora do duelo! Essa eu quero ver se você vai conseguir! Ah, você vai ver só! A barraca das meninas vai ficar muito melhor! É isso que a gente vai ver então, galera! Vamos ver quem viste esse duelo! Se é os meninos ou as meninas! E uma coisa que eu esqueci de falar é que a minha base secreta, a minha barraca casa Já tá meio pronta, galera, porque eu já decorei ela com vocês em outro vídeo Então a gente tem ela aqui, tudo dos meninos Só que tem um problema, ó, como tem o tempinho que eu não venho nela, ó Olha o tanto de coisa que tem aqui, galera, ó Os insetos começaram a entrar na minha casa, ó Tá cheio de borboletas aqui dentro e também crescendo o mato nas coisas Então a gente tem que não decorar a nossa base Mas sim limpar a nossa casa barraca Porque ela tá bem sujinha Olha só, galera, tem borboletas aqui e também ali E aaaai! O que que é isso? Tem até uma planta carnívora! Socorro! Mano do céu! Como é que entrou uma planta carnívora aqui na minha barraca, velho? Tá explicado, mano! Como a barraca, ela fica direto em contato com o solo E a gente montou a barraca na grama É isso que aconteceu Cresceu uma planta carnívora dentro da nossa casa Então hoje o vídeo não é de decoração E sim de limpeza, galera A gente vai precisar entrar aqui e limpar a nossa casa inteirinha Porque se a Ju entrar aqui As meninas vão achar que os meninos são cebosos e porcos E que não tomam banho E que, quer dizer, tomar banho eu não tomo mesmo sempre assim Mas a gente não é isso, tá, galera? A gente é, sim, arrumadinho E a gente toma banho E a gente também é cheiroso E limpinho E, ó, agora nossa base vai ficar nos trinques aqui É só tirar essa última aqui E prontinho Como será que tá indo a base da Ju, hein? Vamos ver aqui, decoração O que temos de legal pra colocar aqui Eu já gostei muito dessas luzinhas aqui Acho que eu vou colocar em cima da minha janela Agora, vamos mudar a nossa cama Vamos tirar essa cama aqui E colocar uma cama com mais cara de meninas Mas primeiro, eu gostei O nosso tempo tá quase acabando Então é melhor a gente voltar aqui e começar a arrumar algumas coisinhas Tipo, mano, o tapete tá até torto aqui Também esse baú tá pro ladinho Eu acho que fora isso, tá tudo nos trinques aqui, né, galera? Tudo limpinho, tudo arrumadinho Como a nossa barraca deveria ser Tem hambúrguer e tem tudo mais Uma barraca dos meninos Perfeita pra fazer as nossas reuniões super secretas E lembrando a você Se você quiser fazer parte do meu grupinho de espiões aqui do PKXD É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro! Assim você pode virar um super espião Dê acesso a essa conta exclusiva pra jogar PKXD comigo E ainda ganhar um salve nos vídeos E eu quero aproveitar aqui pra mandar o salve desse vídeo E o salve desse vídeo vai para os novos membros A JuliaFX, o Wagner Sabater e a Nita Davalos Então, ó, um beijão Um super abração do Noyla pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do clubinho do Noyla E lembrando aí Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo Igual eles receberam É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro! Assim você vai entrar pro meu grupinho de espiões Em que eu estou te esperando Tudo bem, pessoal? Agora, vamos logo finalizar essa baixa secreta Porque quando os meus membros chegarem pra jogar comigo Ela também tem que estar bonitinha nos trinks E eu acho que tá perfeita pra uma cabana dos meninos Uma barraca só do grupinho do Noyla, galera Mas espera, tem uma coisa errada aqui, galera Essa foto aqui, gente É uma foto com a Sarah, mano E a Sarah é uma menina Então, tem que sair essa foto daqui Ai, meu Deus do céu Mas eu vou escolher outra foto agora? Eu tenho que escolher a foto com um menino, galera Não é nada contra a Sarah, né? Porque eu gosto muito da minha amiga Sarah Mas como essa aqui é uma barraca dos meninos Tem que ter uma foto minha com algum amigo menino meu Tipo o Peter Toys Ou então, tipo uma foto com o Admin e com o Kira Mano, essa foto aqui é perfeita Olha só que foto legal, galera É uma foto minha com o Kira e com o Admin Agora, vamos ver se a Ju já terminou Porque a minha barraca com certeza ficou épica Oi, Ju Oi, Ju Tudo bem? Terminou? Oi, Noyla Eu terminei, Noyla E você? Ah, eu com certeza terminei há muito tempo antes de você Porque a minha já estava pronta Eu só precisei dar, tipo, uns reparos Se é que você me entende Ah, então vocês estão vendo, né, galera? O Noyla roubou no vídeo Roubou completamente Falou que já estava tudo pronto E me deu cinco minutos Não é culpa minha Que o clube dos meninos é muito mais preparado que o das meninas Agora, vamos ver aqui então como ficou a sua barraca Olha que bonitinha, mano A sua barraca tem uma fogueira na frente Tem uma fogueirinha pra gente se aquecer Porque a noite, no meio do mar, tem frio, né? Ah, é A minha, eu não coloquei nenhuma fogueira Mas ela tem coqueiros Que servem pra decoração e também fazem uma sombra Ah, não tem problema Você mesmo sendo menino Eu deixo você se aquecer lá na minha fogueira Se fizer frio, tá? Tá bom E eu deixo você ficar embaixo da minha sombra Caso você sinta muito calor Então vamos entrar pra ver a sua barraca? Eu tô curioso Vamos lá, vamos lá Quero ver a sua nota para a barraca das meninas Ai, que fofinho Olha só isso daqui, Ju Você deixou uma decoração toda rosinha e fofa Sim Então você gostou? Gostei Mas você não limpou A sua barraca igual eu limpei Tá vendo só? Tá entrando bichos aqui, ó Que bichos? Cadê os bichos? Aqui a borboleta Não, não fala assim das minhas borboletas Elas são limpinhas Elas são Mas dentro de uma barraca Não podem entrar insetos E na sua tá entrando Então menos um ponto pra sua barraca Ah, eu acho que você tá falando demais, viu? Eu quero só ver como ficou a sua Eu vou lá ver Tá, eu também tô indo lá te mostrar Calma, não vai na frente não Porque tem muita coisa, tá? A minha barraca era 100% decorada Então você vai ter que entender tudo Ó, vem ver Olha só que legal Ela é toda preparada pra reunião secreta dos meninos Que a gente vai fazer aqui com o pessoal do clubinho do Noiland, tá bom? Tem videogame, tem comida, tem lugar pra dormir Tem lugar pra gravar vídeo de PK-XD Ai, eu gostei da barraca dos meninos, viu? Vou confessar pra você, vai Ficou boa E o gran final é aqui, olha só Tem uma foto dos meninos na parede Nossa Gostei, Noila Tá legal, vai Você mandou mais ou menos Pode admitir que eu mandei bem Vai, Ju Tá tudo bem Eu gostei demais da barraca dos meninos E vocês aí de casa, galera Vocês gostaram da barraca dos meninos ou das meninas? É, agora é a hora do vídeo que o pessoal tem que comentar Qual foi a barraca que eles gostaram mais O pessoal já sabe que eu gostei mais da minha E já sabe que você gostou mais da sua, né? É, é verdade Então, de empate... Eu tô em dúvida Eu acho que você gostou mais da minha também, hein? Ah, não gostei não Não gostei O de empate vai acontecer agora nos comentários É, é isso aí, gente Não esquece de comentar aí embaixo qual que vocês gostaram mais Também não se esquece de passar no canal da Ju Porque ela tava mostrando lá a visão dela Enquanto ela decorava essa barraca E lembrando, clica no botãozinho Seja membro Pra você participar das reuniões que vai ter Nessa barraquinha aqui Jogando com a galera do clubinho do nóis, não fechou? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e dá tchau, Ju Tchau, pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma